Olá, sou o professor Marcos Roberto. Sejam bem-vindos a esta exploração das três principais categorias de crenças religiosas, que são o panteísmo, o criacionismo e o animismo. Vamos traçar um breve panorama dessas perspectivas espirituais únicas, iniciando com o panteísmo. O panteísmo é uma visão de mundo que reconhece o divino em todas as coisas. Em vez de conceber Deus como uma entidade separada, o panteísmo ensina que o sagrado está imanente na natureza, conectando todas as coisas. Para os panteístas, tudo, desde uma flor até uma estrela, é uma manifestação do divino. Essa crença promove a reverência pela natureza e a interconexão de todas as formas de vida. Para o filósofo, poeta, pacifista e também líder budista, doutor Daisaku Ikeda, o panteísmo nos convida a apreciar a maravilha do universo natural e a reconhecer a interconexão de todas as coisas. Ao abraçar essa visão, podemos encontrar significado e propósito na simplicidade da vida cotidiana. Aliás, fica a dica de leitura deste livro, Ser Humano, na essência da ética, da medicina e da espiritualidade, de autoria de Daisaku Ikeda, uma forma de diálogo com os especialistas René Simar e Guy Bourgaut. Vale a pena a leitura. Então, em questão ao criacionismo, o criacionismo é uma crença que afirma que Deus, ou alguma força divina, criou o universo e tudo o que ele contém. Existem várias interpretações do criacionismo. O criacionismo literal sustenta que a criação ocorreu de acordo com um relato religioso específico, como o relato bíblico da Gênesis. O criacionismo teísta, por outro lado, aceita a ideia da evolução, mas argumenta que Deus orientou esse processo. Essas crenças são centrais para muitas religiões monoteístas, como o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Para a doutora Jenny Smith, uma renomada estudiosa da religião, ela comenta, o criacionismo representa uma crença central em muitas tradições religiosas. Ele destaca a importância de uma força divina na criação e sustentação do universo, o que é fundamental para a fé de milhões de pessoas em todo o mundo. E a terceira, o animismo, no caso, é uma crença profundamente arraigada em muitas culturas indígenas e tradicionais. Os animistas acreditam que todos os elementos da natureza, desde árvores e rios até animais e objetos, têm uma alma ou espírito. Eles interagem com esses espíritos através de rituais, orações e respeito à natureza. O animismo ressalta a importância de viver em harmonia com o mundo natural e reconhece a vida espiritual presente em tudo o que nos rodeia. O professor Maria Silva, antropólogo especializado em culturas indígenas, nos lembra que o animismo é uma forma de espiritualidade que honra a relação profunda entre seres humanos e a natureza. É uma lembrança constante da nossa conexão com o mundo natural e a importância de cuidar dele. Enquanto o panteísmo, criacionismo e animismo representam três abordagens diferentes para entender o divino e o cosmos, é importante lembrar que o mundo das religiões é incrivelmente diversificado. Existem milhares de tradições religiosas em todo o planeta e cada uma com suas próprias crenças, rituais e histórias. As religiões monoteístas, como o cristianismo, Islã e judaísmo, adoram um único Deus. As religiões politeístas, como o hinduísmo, reconhecem muitos deuses e deusas. O budismo, por sua vez, é uma religião sem deuses que enfatiza o caminho espiritual e o autoconhecimento. No cerne de todas essas crenças religiosas, encontramos uma busca por significado, moralidade e orientação espiritual. Cada tradição oferece uma visão única do mundo e do nosso lugar nele. Portanto, ao explorar essas três categorias principais, lembre-se de que o mundo religioso é rico e complexo, refletindo a diversidade da experiência humana e a busca pela transcendência. Independentemente das crenças individuais, todas as religiões têm em comum o desejo de compreender o desconhecido e o divino. E assim concluímos nossa jornada pelo panteísmo, criacionismo e animismo. Esperamos que tenha sido esclarecedor. Lembre-se, independentemente de suas próprias crenças, o respeito pela diversidade religiosa é fundamental em nossa sociedade global. A busca espiritual é uma parte essencial da experiência humana. E é importante compreendê-la e respeitá-la. Obrigado por assistir e explorar esse fascinante mundo das religiões com contribuições valiosas de especialistas e do livro Ser Humano de Daisaku Ikeda. Até a próxima. Forte e caloroso abraço.